26 de janeiro de 2013, a região de Estelamares que andam reclamando 26 de janeiro de 2013, estou deixando esse trecho aqui só resta essa passagem por enquanto para a praia 26 de janeiro de 2013 viemos conferir aqui o que está sendo motivo de descontentamento dos surfistas que frequentam esta praia já tradicional, histórica no surf aqui parece que é o tal do piquete, todo mundo reclamando que agora veta o acesso dos veículos a esta praia e ali um desavisado, tendo que dar ré porque não sabia que existia este impedimento aqui já não basta o rio hoje em dia que é poluído outro desavisado, dando ré até a próxima tchau tchau tchau